Meus pés O movimento que a noite sempre mudou Somente o sonho ameniza a minha dor Mas e depois, quando o dia clarear Quero viver do teu sorriso, teu olhar Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais nos separar Você é o encaixe perfeito no meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão é você Mesmo quando fecho os olhos, posso te ver Eu corro pro mar pra não lembrar você O vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro, tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Sobre o mais que o dysfunctional Agora eu quero Texte do meu choro Pra,���o em Cândido Segρω o meu choro